Tá pensando em trocar de carro? Você tem que vir aqui na Autocar Veículos Antes, que fica na Avenida Brasil, Boquerão. Estou aqui com o Wagner e vão apresentar esse 307, o ano dele. 2007 completo, tip trônico, com teto solar. E também tem sensor pra chuva, né? Sensor pra chuva. É completasso mesmo. Preço dele? R$ 39,900, sua oferta da casa. Você pode financiar ele aqui pela Autocar? Pode financiar direto pela loja mesmo. Olha só que bacana. Também a gente apresenta esse Azeira aqui. Qual o ano dele? 2011, tô vendo? 2011, modelinho novo que está saindo aí. Completão, banco de couro. Direção hidráulica, condicionado, tem tudo. Tem tudo. Top mesmo. Top mesmo. O preço desse carro aí? Ele tá em oferta da casa por R$ 73,900. R$ 73,900, você também pode vir aqui financiar pela Autocar? Pode financiar direto pela Autocar. Qual é o horário de atendimento aqui na Autocar? Trabalhamos das 9 horas da manhã ao meio-dia da 1h30 às 6h da tarde. Tem que vir aqui aproveitar e conversar contigo. Pode conversar contigo? Pode falar direto com nós. Então vem pra cá, Autocar Veículos.